Se arriscar a seleção brasileira que será titular na Rússia já é difícil, mais complicado é imaginar quem serão os representantes do país na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neste domingo, às 16h, no Maracanã, alguns candidatos estarão frente a frente no confronto dos dois mais populares times do Brasil. Pelo Flamengo, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá são os garotos de maior destaque. No Corinthians, Maicon e Pedrinho. O protagonismo em um clássico desta dimensão, que hoje terá estádio cheio, faz parte do desenvolvimento destes jovens atletas. Mais jovem da turma, com 17 anos, Vinícius Júnior surpreende até quem o acompanha desde menino, como Erasmo Damiani, ex-coordenador da base da seleção. Já no Sub-15, o Vinícius era um garoto diferente. A gente imaginava, o sucesso, mas não tão cedo. É o jeito dele. Ele é um jogador que cresce, de chegada, a valia Damiani, que arrisca, do jeito que está jogando. O Real Madrid vai acabar chamando. É inevitável. Vendido por 45 milhões de euros, Vinícius Júnior não é o único negociado. O volante Maicon, de 20 anos, vai se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a Copa, em acordo de 6,6 milhões de euros. Os meias Paquetá e Pedinho também têm 20 anos. Coordenador de transição entre a base e o profissional do Flamengo, Léo Inácio vê o clássico de hoje como uma etapa. Participando de momentos assim, eles ficam maduros para qualquer situação. É muito bom para o amadurecimento enfrentarem esta pressão, afirma o ex-jogador, formado no FLA. Ao se integrarem aos profissionais, os jogadores rubro-negro têm acompanhamento de diversos profissionais, como nutricionistas e psicólogos. A estrutura ajuda, mas, Léo Inácio lembra, não é tudo. Cada um reage de uma maneira. Alguns têm uma qualidade muito grande, mas não têm personalidade e ficam pelo caminho. Por esta etapa, os jovens que se enfrentam hoje já passaram. Agora, é pensar no longo caminho que leva ao Catar. Léo Duarte treine e está confirmado como titular do Flamengo. Titular em 6 dos 8 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Léo Duarte foi confirmado no time que encarou Corinthians, no Maracanã. O zagueiro, que deixou o confronto com o Bahia, no início do segundo tempo, por conta de uma torção no tornozelo direito, se recuperou e formará a dupla de zaga. Novamente, com o experiente Rodolfo. Desde sexta, dia da reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu, Léo fazia tratamento intensivo e fisioterapia no local machucado. Matheus Tuller já estava de sobreaviso para substituir Léo, mas não será preciso. É bom lembrar que João está em fase final de transição física e Rever ainda se recupera da luxação no ombro. Pará e Geovânio, também machucados, Trauco e Guerreiro, na seleção peruana, e Gustavo Coelhar, que não foi liberado pela seleção colombiana, completam os desfalques rubro-negros. O Flamengo tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, só levou 6 gols até o momento. O Flamengo tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, só levou 6 gols até o momento. Obrigado.